Por unanimidade, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu manter a ação penal em que o ex-presidente da Câmara Municipal de Natal, Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, é acusado de peculato. Ele foi denunciado por supostamente ter desviado recursos públicos mediante esquema fraudulento que envolvia a inclusão de funcionários fantasmas na folha de pagamentos da Casa Legislativa. Após ter o habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a defesa de Marinho recorreu ao STJ para pedir o encerramento da ação penal, sob o argumento de que ele teria sido denunciado pelo Ministério Público apenas em razão do exercício do cargo de presidente da Câmara, sem a necessária individualização da conduta e sem a devida fundamentação. Ao analisar o caso, a relatora, a ministra Laurita Vaz, pontuou que o acusado teve ciência da conduta que lhe foi imputada, o que garantiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A ministra acrescentou que, segundo o Ministério Público, o acusado teria indicado servidores fantasmas para cargos comissionados, os quais, apesar de nomeados e remunerados, negaram possuir ou ter mantido vínculo funcional com a Câmara. A ministra afirmou ainda que as provas reunidas no processo são suficientes para o início da ação penal. A turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso ordinário, seguindo o voto da relatora.